O Lula que se diz contra a homofobia, a favor do feminismo, contra o Hitler, será que isso é verdade mesmo? Não sei. Você que é conservador, de direita, liberal, principalmente contra o PT, contra o petismo, contra os canabias, pegue esse vídeo aqui e manda pra aqueles esquerdistas que ficam te enchendo o c**** todo dia. Defensores do Lulinha, da Manuelinha, desse grupinho aí do Paz e Amor. Separei três frases do Lula aqui pra gente conferir se de fato ele é o que ele diz ser. Mas antes disso, curta, comenta, compartilha. Isso é fundamental, fundamental pro PT não voltar ao poder. Veja, eu não tenho preconceito não. O cara que chamam de homossexual, no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Isso não é ser contra a homofobia, senhor Lula. Isso é ser homofóbico dentro da cartilha de vocês. Agora, feminismo. Lulinha é feminista, né? Defende o feminismo. Feminismo? Eu acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Tô aqui, a frase do Lula. Prefiro não comentar. Tanta gente sendo acusado de nazismo aqui no Brasil, né? De idolatrar ídolos nazistas. Olha a frase do Lula aqui, ó. Guarda pra si e lembra na hora de votar. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Ou seja, falar bem é que elogiar um cara que é condenável não merece elogios de ninguém. Porque a única coisa que ele fez foi carnificina contra o povo judeu. E a gente tem que lembrar, sim, não por virtudes, mas pelos seus defeitos. Vídeo curto, se a gente for estender aqui, dá um milhão de frases absurdas do Lula. Mas é só pra você lembrar que nessa eleição, o PT só volta se você deixar. Preciso pedir novamente pra você curtir, comentar e compartilhar. E deixar bem claro o que você pensa do PT, do petismo, dos esquerdistas e do Lula aqui embaixo. E se depender de nós, PT nunca mais. E se depender de nós, PT nunca mais.